Silência! Eu só quero SD, eu não quero avalanche Só meu'sume Eu não quero avalanche Volta, volta, volta! Vou puxar João Comandador Volta todo mundo Volta time! Volta, volta! Puxei, me bota, Valécio, me bota Soavi, Jean. SoB Jean, sobe Felipe Sobe Felipe, sobe Felipe Escute, escute... Preenche os espaços Volta do sul Volta! Volta! Volta, volta! Tô botando. Sobe! Sobe, Caclis. Estive é match. Desce, Caclis. Desce, Caclis. Maníaco, Maníaco. Maníaco, Maníaco. Maníaco, Maníaco, Maníaco. Maníaco do Sil. Procura Calyx. Sobe, sobe. Mateus Vangel, Safira Green é deles. Safira Green, mata Safira Green, tá hesitada. Mateus Vangel, sobe Calyx, Calyx. Calyx pro Sul, Calyx pro Sul, Calyx pro Sul. Calyx pro Sul. Calyx pro Sul. Calyx pro Sul. Meu Deus, meu Deus. Time burro. Espera aí. O que vai que aconteceu? Calyx pro Sul. Vem ali, vai, vai, vai. Clona Lock, Clona Lock. Vem ali, vai ressecar. Vem ali, vai! Sai, Miriano. Foi. Cara, vocês tão batendo porra de SD na stack ainda, caralho. Tem mais, tem mais. Caralho. Acha no barulho, acha no barulho, ele. Só fica arropando, fica arropando ele. Existe o nozeira dele também, procura na stack. Fica arropando ele, fica arropando o shintobi, cara. Fica arropando o shintobi, cara. Pronto, mais um, veio. Não, não morreu não, cara. Existe o nozeira dele, você que tava bem da house. Procurei, ah, tô bem da house. Tá, eu vou ficar arropando o shintobi, cara, que vocês é muito competente. Vai, deixa, escuta, escuta. Mata shintobi, mata shintobi, mata shintobi, mata shintobi, tô arropando ele. Tô arropando ele, mata shintobi. Negra, para de me descer na stack, cara, sempre pra cá. Foi, foi. Morreu, morreu. Tem mais alguém? Não sei, dá uma olhada no Beto aí. Deixou ninguém passar. Não, tem não, tem não, morreu tudo. Dru Fox, Ian, morreu tudo. Morreu, ele tava reclamando essa casa aqui. Agora, é o seguinte, quem foi que morreu na stack? Klerk quem? Klerk quem? Não sei, morreu mais gente, morreu mais gente. Vê quem morreu na stack aí. Pega os nomes, pega os nomes de quem matou e todo mundo paga blanco do cara agora. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, bicho? É que quando você faz o bagulho, o nego não respeita não, pô. Pedi pra não tacar uma vaca.